E te destou, aos pés da cruz, eu me encontrei, tudo que tenho, te entrego ó Deus Se coloca em pé, irmão, se coloca em pé pra esticar aí o teu joelho que ficou aí dobrado Saia do teu lugar e cumprimento o teu irmão que você não cumprimentou ele ainda hoje Dê um abraço nele, diga, irmão, como é bom ter você aqui, como é bom sentir a presença de Deus contigo nesta noite Vai lá, onde está o teu irmão, dê um abraço nele Que tu tens pra mim Oh, reis-me aqui, rei de desto Oh, eu sou teu e tu és meu Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos Jesus Esta igreja reconhece que só Jesus tem poder O teu povo sabe que o Senhor tem milagres reservados neste lugar O Senhor tem milagres para as nossas vidas O Senhor tem milagres para as nossas vidas O Senhor tem bênção para as nossas vidas O Senhor tem milagres para as nossas vidas Oh, Espírito Santo Que sejam todos pra ti, oh Deus Pra ti o meu louvor Oh, rei de aqui, rei de desto Na tua presença Eu sou teu e tu és meu Jesus Jesus Oh, rei de aqui, rei de desto Espírito Santo Oh, eu sou teu e tu és meu Na tua presença Na tua presença Minha vida dou a Ti, Senhor E para Ti estou E para sempre cantar E para sempre o Senhor E para sempre o Senhor Minha vida dou a Ti, Senhor E para Ti estou E para sempre cantar E para sempre o Senhor Tu és o Senhor da nossa vida Tu és o Deus da nossa causa Essa igreja crê e acredita no Teu milagre Senhor Este povo sabe que só o Senhor tem poder Para mover céus e terra para abençoar Esta igreja sabe que sem Ti nós não somos nada Essa igreja sabe que o Senhor tem poder para mover céus e terra Para abençoar o justo Nós sabemos que as tuas mãos estão em corrida Eles e os ouvimos estão agravados Para que não possamos ouvir Eu sou Deus Tu és o Deus Eu sou Deus da nossa igreja Eu sou Deus da nossa igreja Minha vida dou a Ti, Senhor Minha vida dou a Ti em torno Minha vida dou a Ti, Senhor Eu digo a Ti, eu estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Nós te adoramos, Jesus Te adoramos, Senhor A Tua igreja nesse momento entrega a Ti, Senhor Toda adoração, todo louvor Por gratidão, Senhor Por tudo que o Senhor tem feito por nós Por tudo aquilo que o Senhor ainda fará pela Tua igreja Este povo é grato a Ti, Senhor Pelas maravilhas que o Senhor tem concretizado já em nossas vidas Esta igreja reconhece e é grato a Ti Pelas portas que o Senhor tem aberto para o Teu povo Esta igreja reconhece que somente o Senhor tem que obter para fazer milagre Pensar Me levas pelo fogo Tu és o Deus Tu és o Senhor Curando todo o meu ser Confio em Ti, Jesus Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Tu és Senhor Nós creio que o Senhor Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas Tu és a vida Tu és a vida Tenho que não há outro igual a Ti, Jesus Como eu preciso de Ti Me escutas quando vamos Adoro o Teu Deus E acalma o meu peixão Canta aí com os louvores ao Senhor Me levas Me levas pelo fogo Pra me purificar Curando todo o meu ser Confio só em Ti Confio em Ti Suas promessas Suas promessas Na Tua palavra Ao fim Eu espero Enche Só em Ti, Senhor Venho que Tu és a cura Para a minha alma Venho que és tudo para mim Meu tudo Tu és, Senhor Como um bom pastor Tu és Venho que Tu és a vida Venho que não há outro igual a Ti Não há Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível para Ti, Senhor Nada é impossível para Ti Nada é impossível Tu faz milagres, Senhor Nada é impossível para Ti Nada, nada Tens o meu mundo em Tua irmão Nada é Nada é impossível para Ti Nada é impossível procurar Nada é impossível Vem o meu mundo em Tua irmão Venho que Tu és a cura Venho que és tudo para mim Alfa e ômega, Tu és Senhor Creio que Tu és a vida Creio que não há atenção para ti Adore este Deus, Ele é digno em toda adoração, em toda aceitação Precisamos de Ti, Senhor Dependemos do Senhor A Tua igreja sabe, Jesus, e reconhece que sem Ti nada somos, Senhor Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Tu és exaltado, Tu és a raiz de Davi, Tu és o leão de Judá Tu és o Deus tremendo na terra, Tu és o alfa, Tu és o ômega Tu és o princípio, Tu és o fim Tu és magnífico, Tu és maravilhoso, Tu és Deus forte, Tu és o príncipe da paz Tu és o Deus uniciente, Tu és o Deus unipresente, Tu és o Deus que tem todo o poder Cement情 Cementão 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 Adore quem é adorador Adore Adoramos 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 Posso crer Que em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Posso crer Que em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver Posso ver As promessas Sendo liberadas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Onde o milagre Onde o milagre Onde o milagre vai chegar Onde o milagre Eu vou ter Onde o milagre ございます Ele está tentando para o amor deste lugar. Me dá vitória nesta hora, onde o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago a mim na cruz. Me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. A tua igreja reconhece, a tua igreja reconhece que o Senhor pode todas as coisas. Recebe, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso Senhor poder, este lugar, Senhor. Teu sangue derramado no Calvário. Está selado, foi consumado, eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário. Eu sinto a presença dele aqui, irmão. Ele está selado, foi consumado, eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago a mim na cruz. Me dá vitória nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago a mim na cruz. Me dá vitória nesta hora, me dá vitória, nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória, nesta hora me dá vitória, nesta hora. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago a mim na cruz. Me dá vitória, nesta hora me dá vitória, nesta hora. Deus é exaltado nesta noite. Tu és o Senhor desta casa. Adore por algum momento, adore você, você e Deus. Entre fica você e Ele, adore. Diga pra Ele a importância dEle na sua vida. Diga, diga pra Ele. Ele quer ouvir isso dos seus lábios. Amém. Diga alguma coisa linda para o Senhor Diga, diga alguma coisa linda para Ele Vale o tanto que você o ama Para Ele, conta Aleluia Bendizemos o Teu nome, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Obrigado por a gente Conversa com o Teu Deus Conversa com Ele Diz para Ele o que está acontecendo contigo Abre o teu coração para Ele Porque Ele é fiel Ele é justo para lhe abençoar Fala aí com Ele Conta para Ele as tuas dificuldades Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Por que me queres Deus Aleluia Tanto assim Glória a Deus Aleluia Se contra os céus peguei E contra Ti também Minha vida eu destruí E você vai dizer para Ele assim Filho, ó Filho, eu quero tanto Enxugar seu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Escutem Eu quero te fazer Passo de honra No meio do meu povo Eu vou mudar a tua história E escrever seu nome no livro da vida Aleluia Eu vou derrotar aqueles que te perseguem E arranca a tua alegria Eu sou o seu Deus E sempre estarei contigo Aleluia Sabe por quê? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Quantas vezes Quantas vezes nesta vida Nós achamos que estamos sozinhos Nesta jornada, não é? Quantas vezes nós oramos E não recebemos a resposta da nossa oração Quantas vezes você se encontra tão sozinho Não tem ninguém Não tem ninguém pra Derramar O teu coração Ou abrir A sua vida E dialogar com aquela pessoa Aquilo que está te oprimindo Mas eu tenho uma boa notícia pra te dizer Você não está só Pode abrir o teu coração pra ele Porque ele é justo Ele é fiel E o mais lindo de tudo Ele não é mexeriqueiro E nem sai falando da sua vida pra ninguém Ele consegue Ele tem poder Para reter todo o segredo do homem Que se derrama na sua presença Diga pra ele Fala pra ele a tua necessidade E ele vai responder pra você desta forma Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem Filho, eu quero ser teu Deus Aleluia 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 O Espírito Santo de Deus está falando algo ao meu coração Aleluia 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 tenantra mais vamos fazer algo que nós nunca fizemos nesta igreja Para ficar tranquilo, que não é heresia Não O Senhor está falando comigo aqui Agora Que nós vamos fazer algo aqui Deus está colocando isso na minha vida Através do Espírito Santo Eu vou pedir para os pastores Todos os obreiros deste público Nós vamos ficar aqui à frente Você vai sair do teu lugar E nós iremos ministrar Todos os pastores, você não vai parar Nós vamos estar ministrando sobre a tua cabeça Você passa aqui e volta para o teu lugar Deus está mandando fazer isso aqui Eu não sei porquê Nós nunca fizemos isso Mas o Senhor está mandando fazer O grupo de louvor vai louvar a Deus Com moção, com graça E nós vamos ficar aqui na frente Do jeito que nós fazemos na Santa Serra Por gentileza Todos os nossos pastores, evangelistas e presbíritos Você vai vir Deste lado, todo mundo deste lado E vai passar aqui Não é corrente de 70 apóstolos não Nada disso É Deus mandando fazer algo aqui Eu não sei o que Ele vai fazer Você vem passando Todo mundo deste lado aqui Vai voltando para cá Os braços de Jesus Vou levar O meu Deus Isto, vem vindo e vai vindo Vem vindo, vem vindo Vem vindo, vem vindo Vem vindo, vem vindo Vem vindo, isto Vem vindo, isto Vos abelha, ministra Uma palavra profética Vinícius, um milagre Eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés. Eu vou descansar nos braços de Jesus, quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair, o crente não deixa a cruz, mas vai bater o fim, se cair mil a seu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão. Deus dá óbvio aos seus anjos para proteger, você é pastor, você é evangelista, você é presbito, seja cheio do poder de Deus e da autoridade e ministra a sua vida neste posto. Eu vou descansar nos braços de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés. Eu vou descansar nos braços de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés. Eu vou descansar nos braços de Jesus, quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair, o crente não deixa a cruz, mas vai bater o fim, se cair mil a seu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão. Deus dá óbvio aos seus anjos para proteger, vem guardado desse jeito, eu resisti, porque eu consegui os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oh Espírito Santo, vai libertando vidas nesta noite, vai quebrando as algemas, quebra as correntes, Deus derrama da tonção do Teu poder. Vão firma milagres aqui nesta noite, pelo povo, eu vou lhe dar o Teu nome. Isso, isso, é. Eu nunca vi um justo sem resposta, vou ficar no sofrimento, porque basta somente esperar o que Deus irá fazer. Leia aqui. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer, a hora é agora. Então ouve, simplesmente ouve, tá chorando ouve, precisando ouve, tá sofrendo ouve. Não importa, louve Seu louco e pode o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra continuar Ele abre as portas pra ele deixar Ele trabalha pra o que ele confia Caminha contigo, de noite a dia E no meu canso, o abraço chegou Comece a cantar com muito louvor 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 O Espírito Santo de Deus A gente precisa entender O que Deus está falando aqui nesta noite Vai quebrando as algemas Toda a seta do maligno Seja todos os tardes Seja agora caído por terra A autoridade do teu nome Abençoa a tua igreja Abençoa a tua igreja A tua mão A tua mão A tua mão está estendida sobre este lugar Jesus A tua mão está estendida aqui Jesus A tua mão está estendida aqui Jesus Deus está estendida aqui nesta noite Deus vai na frente Deus vai na frente Abriu o caminho Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Por muito louvor Enche do Teu poder, enche do Teu poder Enche do Teu glória, abençoe a vida do Teu Filho, Jesus Abençoe a vida do Teu Filho, abençoe-la E Senhor Jesus recebe Confirma milagre na vida dos Teus filhos, Jesus Confirma milagre na vida dos Teus filhos, Jesus Abençoe Teus filhos, Jesus, confirma Confirma milagre na vida dos Teus filhos Derrama da Tua bênção, Senhor É com muito louvor nós Te exaltamos Confirma, Jesus, confirma Confirma a Tua bênção, confirma o Teu milagre na vida dos nossos irmãos Em nome de Jesus, confirma, Senhor, o Teu milagre A Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos Derrama da Tua bênção, Senhor Com muito louvor Aleluia Ele está aqui, Ele está aqui Aleluia Jesus está aqui Aleluia Jesus está aqui Jesus está aqui Esse não é outro lugar a não ser a casa do nosso Deus O Espírito de Deus flui Deixa Ele fluir Deixa Ele fluir Quando o Espírito de Deus flui Seja renovado nesta noite Seja renovado nesta noite Quando o Espírito de Deus flui Você quer trocar o tempo não fala mais de mistério A festa agora na autoridade de Jesus Fará em mistério com Deus Quando o Espírito de Deus flui Receba o ouvir de Deus na tua vida Quem é surdo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus flui Não há nada igual Sinta, sinta Que sentir o Teu calor A Tua graça é que nos enche de amor Você que está enfermo Agora é a hora de você receber a Tua cura Você que está precisando do milagre Esse é o momento em você ser curado Quando o Espírito de Deus flui Quando o Espírito de Deus flui Flui sobre nós nesta noite Flui sobre nós nesta noite Quando o Espírito de Deus flui Flui sobre as nossas vidas nesta noite Flui sobre as nossas vidas Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus flui Tenha liberdade na presença do Espírito Santo Porque Ele está fluindo neste lugar Que sentir o Teu calor A Tua graça é que nos enche de amor Se você glorificar Se você glorificar O inimigo vai fugir Quando o Espírito de Deus flui Quando o Espírito de Deus flui Quando o Espírito de Deus flui Quem é surdo vai ouvir Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus flui Sim 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 Tu és fiel Senhor Sim Tu és fiel Senhor Tendo a minha vida Confirma 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 Jesus Confirma o milagre na vida do teu filho A tua bênção Confirma o milagre na vida do teu filho Confirma Confirma a tua bênção Confirma o teu milagre Jesus Confirma esta noite Confirma o milagre Senhor Confirma a tua bênção Confirma a tua bênção na vida do teu filho Em nome de Jesus Em nome de Jesus É o que nós pedimos Jesus Derrama da tu unção, derrama do teu poder Confirma Senhor Sobre na vida do teu filho Jesus Em nome de Jesus Confirma Jesus Confirma tua bênção, teu milagre Nesta vida Senhor Em nome de Jesus Cristo E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor É Deus Só Deus é o Senhor Se ele te prometeu Se considere muito Mais que vencedor Você já é vencedor Você já é vencedor Você já é vencedor Você já é vencedor Cante Cante e adore porque você já é vencedor Que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Sem bom Você já é vencedor Derramou teu sangue Terramou teu sangue e carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reer e te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles virão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Nós somos vencedor Só de estarmos aqui respirando Nós somos vencedor Derramou teu sangue e carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Nós somos vencedor Nós somos vencedor Porque a tua presença nos garante A tua presença nos garante a vitória E eles virão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de tempo de pecado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor Você é vencedor Você é vencedor Você é vencedor Você é campeão Você é campeão Você é vencedor Você vai tomar o teu assento Neste momento E nós ouviremos o pastor Kelvis Que estará ministrando As poderosas palavras Sobre as nossas vidas Santo, santo, santo Em nome de Jesus Paz do Senhor Amém 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 We thank and praise God For you this morning Tonight Amém 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 The Lord showed me The order of the service o Senhor me mostrou a ordem deste culto nesta noite antes que tudo isso acontecesse Ele me mostrou as orações das orações das justas que foram levantadas ao longo desta semana e eu estava em oração e eu disse Deus, como eu vou fazer isso? eu fiz a pausa eu disse Senhor, como am I going to do this como isso vai acontecer? without Pastor Matthews without Pastor Matthew getting on me because He knows I like to lay hands on everybody and the Lord and the Lord says I have this all under control that's why I love God because He does things for His people in order He showed me everybody that was walking down the aisle and all the ministerial staff laying hands on His people He says He's releasing a new anointing that you've never seen before the fire is coming to you hey Baba Chata you're about to go higher in a spiritual level He told me to tell you thank you Pastor Luis Luis I apologize spoke about tithes and offering Pastor Matthew spoke about being obedient to God he said you were obedient to me and since you were obedient people say that Pastor Calvin did something special in the morning what you did was release God's blessing upon His people He's able to break chains from your obedience Get this It was not Pastor Calvin in the morning that saved those souls It's not Pastor Calvin that brings people in on the Sunday morning service but He chose you to bring Pastor Calvin so that He can bless the house to bless the house because He chose you to change the nation if it had not been for you being chosen they would have no place to worship I feel God in the house He says I chose you to bless others and since you're going to bless others I'm promising to bless you I want you to read with me Philippians the first chapter the sixth verse being confident of this very thing that which He had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ you have to be confident of who you are in Christ Jesus you might be looked at as the under person the under the second in charge but in these last days He's calling you to the head of the table so He's saying be confident that you are blessed be confident that you are anointed that you have a word from God be confident that wherever you put your hands on God promised to bless you be confident to know that you can walk on the devil and say I've got the victory he says be confident in who you are in Christ Jesus because he said if I started in Tabashikos I'm going to finish it and whatever God starts whatever God starts he don't make mistakes on it if he told you he was going to move you and make you a better person he's going to do it if he told you he's going to give you the job he's going to do it if he told you this church is going to be packed out he's going to do it if he says I'm going to build more churches he's going to do it he says if you hold to my word and you believe in me you ain't got to worry about nothing be confident in my word hold God to his word he says and I'm going to do it until Jesus come he says until Jesus come what he saying you going to have victory now and you're going to have victory and glory he says you're always going to be a winner with God you're always going to have power with Jesus because he's coming back for you and I and the world is going to know that you have done a great work for God and you shall receive your crown how many believe the word of God tonight I want to thank you for those who have been faithful to serving the ministry in the morning those who could not come out in the morning and still helping out behind the screens God says I want to thank you he says I want to thank you for paying your tithes and offerings and not letting my house go under he says if you keep doing these things for me I'm going to move heaven for you God is showing us this year that there's a change happening I've been asked a question or I've been asked about the fire and God is showing me people he's going to give the fire that's inside of me he's a shot to people in this congregation you ain't heard these preachers preach yet they're about to take it to another level they're about to go higher and they're about to preach the best messages that came down from heaven God is going to another level there's a fire coming to this house and souls are going to be saved so you better get ready for the radical movement so you better get ready for the radical movement to burn the house down esse fogo em razão da oração as you better get ready for the radical movement this is fire the fire fire the fire the fire 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 Ele está enviando fogo Esse é o fogo Essa é a unção Essa é a unção que está sendo liberada Neste ano Mudanças O fogo será tão grande A unção será tão poderosa Que todos no mundo Quererão entender o porquê E muitos quererão não saber Vocês têm uma promessa Vocês têm uma unção E eu não quero ouvir algo diferente disso Com respeito ao poder de Deus Que está aqui Desse era mais ainda Não algo semelhante a isso Ele escolheu um vaso Ele escolheu vários vasos Quantos nesse ano Quantos de vocês querem esse fogo No nome de Jesus Aleluia Hold true to this word A santa igreja Dentro deste contexto do mundo E ele diz Eu vou fazer isto Até o dia que Cristo voltar We greet you In Jesus name And we pray That you continuously move In the spirit Of God A minha oração é que vocês Perseverem neste fogo Nesta unção Pelo poder do espírito Que já está em vós operando Múltipla cara Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Você pode glorificar a Deus por isso Aleluia Aleluia Você pode exaltar o teu Deus Que ele é fiel Ele é justo Ele é verdadeiro O Senhor cuida de nós Por mais que nós negriciemos Ele continua fiel Nós falhamos E ele não falha Nós prometemos E não cumprimos Ele promete e cumpre Nenhuma das suas promessas Cairá por terra Recebe a tua vitória Recebe a tua benção Nesta noite Não deixe que o inimigo Joga dúvida na tua mente No teu coração Diga Senhor eu recebo a minha vitória Hoje em nome de Jesus Cristo Não abre mão dela Por nada Por mais que o inimigo Venha soprar nos teus ouvidos Você crame Pelo nome de Jesus E repreendo Porque a vitória é minha E ninguém há de tomar A minha vitória Aleluia Aleluia Queridos irmãos Hoje à tarde Vendo Aquela tragédia Que ocorreu no Brasil Eu vi um pai Desesperado Procurando a sua filha E esse pai Ele não se declarou Diante das câmeras Que ele é cristão Só que o linguajar Do crente É diferente do mundo Nós não conversamos Igual o mundo conversa E aquele pai A repórter Entrevistando ele Ele disse Eu não sei O que que a minha filha Está pensando Por me desobedecer Eu disse pra ela Vai na formatura Que estava tendo uma formatura Num determinado local E volta pra casa Que eu estou te esperando E a minha filha Não me obedeceu E agora eu vou ter que Entrar aqui dentro Pra reconhecer O corpo Da minha filha Ela prometeu Pra mim Que ia só na formatura E voltaria Pra casa Só que quando ela chegou Com grupos de amigos Com 15 minutos Aconteceu a tragédia E aquele homem disse O senhor Fez O que ele achou Que era melhor A dor da perca Ainda ele reconheceu Que Deus estava No controle De todas as coisas Não lastima Não murmura Não questiona a Deus Por que que não está acontecendo Na minha vida algo Eu estou há tanto tempo buscando O senhor manda dizer Ele tem o tempo Para todos os propósitos Nesta terra Vai chegar o teu momento Vai chegar a tua hora E a tua vez Assim diz o senhor Alegra o teu coração Confia no senhor E o mais tudo ele fará Glória a Jesus Nós vamos ouvir a irmã Jennifer Louvando o senhor E eu convido Os nossos santos De arco Para Virem E os irmãos Vão Ofertar com alegria Não faça isso Por uma obrigação Irmão Faça isso Com prazer A bíblia diz Que Deus Abençoa O que dá Com alegria Faça isso De um gesto Irmão Carinhoso A Deus Se nós não precisássemos De dinheiro Nesta terra Nós também Não precisaríamos Ofertar e nem dizimar Escute Se nós não precisássemos De dinheiro Nesta terra Nós também Não precisaríamos Nem de ofertar E nem de dizimar Mas por que Que o senhor Determina Essas coisas Dentro do seu povo Sabe pra que? Porque sem dinheiro Nesta terra Nós não conseguimos Fazer nada E o projeto De Deus Pra este povo Irmão É muito grande A minha oração Em vosso favor É que Deus Abre As vossas Visão Para que vocês Possam enxergar O que Deus Tem determinado Pra este povo Aqui Eu estou dizendo isto Não com hipocrisia Que eu não preciso disto Vocês me conhecem Eu estou dizendo isto Porque Deus Falou E ele está Cumprindo A benção Do senhor Está Nos seguindo Aonde nós fomos A benção Do senhor Está conosco E o senhor Determinou vitória Pra sua vida Deus vai lhe surpreender Com tantas benção Que você vai dizer Meu Deus Eu não sei Como agradecer Pelas benção Que o senhor Tem derramado Sobre a minha vida Este ano Será a conclusão Dos milagres Que o senhor Já começou Desde o ano De 2012 Pra cá Agora daqui Três meses O embaixador Diz que o máximo Seis meses Ele deu de três A seis meses Que os seus pais Os seus tios Os seus parentes Não precisarão De visto Para entrar Mais nos Estados Unidos É resultado Irmão De oração É resultado Daqueles que Clamam O senhor Escute E esse ano Ninguém falou Mas Deus falou Mas Deus falou Ao meu coração Desde a virada Do ano Que o povo De Deus Vai receber A inestia Neste país Eu não sei O que Deus Vai fazer E o ímpio Vai ser abençoado Por tua causa Tem isso ainda Por tua causa O ímpio Será abençoado E pode glorificar Deus Deus faz Umas coisas Meio doida Não consigo entender As coisas Tem hora Que eu falo Senhor Esse camarada É pecador É murmurador Brasfemo O senhor Ainda pensou A ele Aí ele Conforta O meu coração Por tua causa Que eu abençoo ele Essa semana Aqui na campanha Eu estava orando E o senhor Me revelou algo Ao meu coração Eu disse Mas Deus Por que que está acontecendo isso O senhor Me disse Ó Não questiona Ora em favor Desta pessoa O senhor Disse Ao meu coração Que esta pessoa Estava levantando Uma perseguição Algo tremendo Contra esta igreja Eu falei Jesus Eu vou buscar Eu vou falar E eu não consigo ficar Coçando a língua Eu vou chamar a pessoa E Deus disse Não chame Não fale nada Eu estou agindo Que lindo É ficar na presença Do senhor E descansar nele Deus tem o melhor Para o seu povo Pode alegrar O teu coração Que é tempo De cantar Chegou Nas nossas vidas Em nome de Jesus Glória a Deus Nossos santos déculos Eu quero ministrar Você já é abençoado Eu quero ministrar Mais bênção de Deus Agora na sua vida Curva a sua cabeça Senhor meu Deus Os teus filhos Nesse momento Vão te louvar Com oferta E com seus dízimos Senhor que este louvor deles Não seja Não seja Apenas para uma berganha Mas seja um louvor De sinceridade De alegria Em poder contribuir Com esta obra Continua com as janelas Do céu aberta Derramando tal bênção Sobre a vida Dos mesmos Abre portas E trabalhe o senhor Faz milagre Senhor Na vida Dos teus filhos E o milagre Da multiplicação Em nome de Jesus Cristo Lhe peço Amém Jesus Nós saudamos Irmãos Com a paz do Senhor Amém Amém Mestre eu preciso De um milagre Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro Lázaro ouviu A sua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Remora minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me torna nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre eu preciso De um milagre Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu A sua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de quatro dias Fazer-me reviver Se não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Removeu A minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me torna nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me andas para vencer Senhor de tudo em mim Salta tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Removeu Remove a minha pedra Remove a minha pedra Muda minha história Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me torna nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Agradeço a oportunidade, nome de Jesus Glória a Jesus Queridos Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça Chegou o momento De nós interceder Pelos nossos irmãos que ainda Não aceitaram Jesus como salvador Curva a sua cabeça e comece a pedir para que Deus quebra As algemas correntes Grupo de louvor Começa a louvar Bem baixinho Enquanto eu faço o apelo Por favor Aonde está você Aonde está você que o Senhor Nesta noite lhe chama Para que você possa o aceitar Como o único e suficiente salvador Você que já pelejou de todas as formas Bateu em várias portas E até hoje só foi decepção para a sua vida Eu estou te apresentando Jesus Cristo De Nazaré O único que tem poder Para transformar o mais vil pecador Em uma nova criatura O único que tem poder De perdoar pecado Se chama Jesus Cristo de Nazaré Ele está aqui nesta noite E está lhe convidando Vinde a mim Vós que está escansado Sobrecarregado Que eu o Senhor Vos aliviarei Você quer aceitar Jesus Cristo Esta noite Não perca Essa oportunidade Não perca Ela poderá nunca mais Retornar na sua vida Hoje o Senhor te está dando Esta oportunidade Você que está desviado Você que se afastou Dos caminhos do Senhor Hoje é noite de conserto Hoje é noite Para que Deus Renova na sua vida O poder e a glória E a graça dele Para que você possa vencer Diante de 237 jovens Que morreram Quem sabe Muitos daqueles jovens Fizeram voto Dizendo Hoje vai ser a última noite Que eu venho aqui Porque eu preciso voltar Para os caminhos do Senhor E não tiveram mais Esta oportunidade Hoje é a tua vez Deus te trouxe aqui Para mudar a tua história Fazer você Mais que vencedor Vai vir luta Vai vir perseguição Vai vir problema Vai vir aflição Mas Ele promete De estar conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Perdoar aquele Que me ofendeu Ele está de braços abertos Te esperando Se você quer aceitar Jesus Cristo Como teu salvador Levanta desse lugar Que você está Vem aqui a frente Nós iremos orar por você Por isso é que eu estou Sempre a andar Você que quer Jesus Saia do teu lugar Estarás Com Cristo Meu Senhor Sempre a andar Vem em nome de Jesus Com Cristo Eu acho Se hoje ouvires A voz do teu Deus Não endureça O teu coração Aceita Jesus Cristo Com Cristo Para sempre Viverei Viverás E você Que a alma A igreja continua Orando Que eu já estou ouvindo Correntes sendo quebradas Aqui nesta noite Eu já estou ouvindo Algemas caindo por terra E Deus libertando vidas Aqui nesta noite Aleluia Viveri Viverás Viverás Aceita Jesus Cristo Esta noite Recebe a alegria No teu coração Recebe a convicção Que Jesus está com você Recebe a certeza Da tua salvação E ele vai escrever O seu nome No livro da vida E vai perdoar O teu pecado E vai derramar Sobre ti O poder dele Para que você Passe estar firme Aceita Jesus Quebra as correntes Jesus Quebra as correntes Nesta noite Jesus Quebra as correntes Nesta noite Jesus Liberta vidas Nesta morte Estão neste lugar Quebra as correntes Quebra as correntes Que anda neste mundo Sem razão Aprenda a perdoar O seu irmão Viverês Viverás Temos alguém Que quer decidir A sua vida Para Jesus Faz um sinal Com a mão Temos Temos Deus está quebrando Muralhas Nesta noite Deus está quebrando Correntes Meu amor E vidas Estão sendo Liberta Nesta noite Aleluia 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 Fortalece Jesus Dá força Dá força Para essas vidas Vescer E romper Em busca Da sua vitória Dá força Jesus Com Cristo Eu aprendi A perdoar Com Cristo Para sempre Viverei O que verás E você Que anda neste mundo Sem razão Aprenda a perdoar O seu irmão Viverei Viverás Com Jesus Eu quero cantar um hino Muito antigo Mas ele é tremendo Na terra Ao findar O labor Desta vida Não sei Deus está mandando Eu cantar Eu vou cantar Enquanto louva a Deus Você vai sair do teu lugar Você que está precisando De Jesus O inimigo Não terá força Para trabalhar mais Na sua mente Porque eu estou sentindo As correntes sendo quebradas A tua mente Que está cativa Ela será Liberada Nesta noite E você vai aceitar Esse Jesus Tão glorioso E maravilhoso Ao findar O labor Desta vida Ao findar O labor Desta vida Quando a morte Quando a morte Ao teu lado Chega Que destino Há de ter a tua alma Para onde você vai? Que destino Há de ter a tua alma Qual será? Qual será? Qual será o futuro seu mar? Você decide Tem dois caminhos O inferno e o céu Você que decide Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Vida ou morte Qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procura a paz Tu procura paz Tu procura paz Tu procura paz Aonde não é pra você estar Mas o Senhor Te trouxe para um lugar Onde existe a verdadeira paz Ao lado de Jesus Em prazer Em prazer Que passam Em vão Sabe que na última hora da morte Ninguém mais vai te ajudar É você e Deus Sabe que na última hora da morte Ele já não te satisfarão Meu amigo Aceita Jesus Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã Amanhã Poderá ser tarde demais Amanhã Pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Teis andado Se descer Do alma Não sofre Hoje Cristo Está te esperar Ao ouvir O apelo O apelo Foi dado Não resiste A voz do Senhor Meu amigo Meu amigo Hoje tu tens a escolha Tem uma criança se rendendo nos pés do Senhor Não se descer Não se descer Não se descer Uma criança Está mostrando pra você Que é fácil É o inimigo Que está Pôndo na tua mente Que vai ser difícil Deus levanta uma criança Pra lhe mostrar Que aceitar Mas Jesus Cristo Só depende de você Tu te quer libertar Tu procura A paz Neste mundo Em prazeres Que passam Em vão Vai tudo passar Vai tudo passar Mas na última hora Da vida Ele já Não te satisfará Oh meu amigo Não perde essa oportunidade Vem pra Jesus Vem pra Jesus Você vai ver que foi a melhor coisa Que você fez em toda a sua vida Aceitando Jesus Cristo Como salvador Amanhã poderá ser tarde demais Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Se quer É a última oportunidade Que eu estou lhe dando Nesta noite Você que está desviado Você que se afastou Dos caminhos do Senhor Você que precisa de Jesus E já bateu em tantas portas É só decepção Eu Pastor Mateus Não posso fazer nada Por você Nem prometer nada Mas existe um aqui Que tem todo o poder Nos céus e na terra Ele promete De estar contigo Todos os momentos Da tua vida O verdadeiro amigo Que se chama Jesus Cristo Eu vou encerrar Eu vou encerrar o apelo Você nunca poderá Diante do tribunal de Deus Dizer que você não teve oportunidade Eu nunca insisti tanto E Deus está É Ele que faz Quem faz é Deus Que o Senhor possa Ter misericórdia da sua alma E que lhe conceda outra oportunidade Nós vamos orar por uma criança Acho que não tem mais do que sete anos Está decidindo a sua vida Para Jesus Parece que é uma coisa Tão normal E não é normal Há um mistério de Deus nisto Fio de crente Não é crentinho não Deus não tem neto Deus não tem neto não brother Ou você é filho E acabou É filho, é filho Tem muito crente aqui Eu sou filho de crente Eu sou crente Não é não Para você ser um cristão Você precisa Proferir dos seus lábios Que Jesus Cristo É o teu salvador Então é criatura de Deus E quando você fala Com os teus lábios E aceita Jesus Cristo Como salvador Aí Ele diz Agora você é o meu filho Vamos orar A igreja se coloca em pé Glória a Jesus Glória a Jesus Pastor Eugênio Vai orar o Senhor E o Senhor fará milagres Na vida desta criança Glória a Jesus Vamos orar milagres Vamos orar milagres Vamos orar irmão Pelas famílias Ali do Rio Grande do Sul Para que o Espírito Santo Quanto de Deus possa consolar o coração daquelas famílias São 233 São 233 jovens Que coisa tremenda Pode até ser irmão Que acontece tragédia Onde quer que estejamos Só que o local Não era o local certo Ali estava gente Bíbada Drogada Pessoas já com pensamento De sair dali Para prostituir Ou até mesmo Prostituindo lá Então não tiveram a oportunidade De dizer Jesus Cristo Salva-me Perdoa meus pecados E você Nós vamos orar Nós vamos orar Vamos orar Pelos nossos irmãos Que estão ali em Mali Pastor Paulo Locatelli Conseguiu tirar os missionários Todos de lá Porque estão Bombardeando Mali Os rebeldes Contra o exército da França E agora Estados Unidos Também Vai começar a ajudar A França Vamos orar pelos nossos irmãos Que estão em Mali Peço oração da igreja também Que eu preciso da vossa oração Amanhã eu estarei viajando Não estou indo passear Não estou indo de férias Estou indo em prol Da obra do Senhor Neste lugar Vou rápido Se o Senhor me permitisse Sexta-feira Eu estaria voltando Eu quero ver se eu consigo Chegar aqui sábado Para a Santa Ceia do Senhor Você é o nosso convidado Para vencer Tira esta semana Para consagrar Pelo menos um dia Pelo menos um dia Você tira um dia Para consagrar Amém queridos E os trabalhos Da semana Continua normalmente Segunda-feira É oração Com os roubleiros Terça-feira Estudo bíblico Quarta-feira Reunião dos jovens Quinta-feira Escola do IBADE Sexta-feira Campanha de oração E sábado A Santa Ceia Poderosa do Senhor Jesus Amém mais um vídeo Tôlex Sexta-feira Com oje Ou é isso? Você é um joségaco